Isso é maravilhoso. Ô tia, vamos falar mais uma? Vamos. Porque tem o lance da Ivete Sangalo saindo da Globo. Isso. Ai, Tia, que essa notícia é velha, todo mundo sabe. Sim. Aí tem o lance de Eliana saindo da SBT. Verdade. Notícia é velha, todo mundo sabe. Pode ser que a Eliana apresente o programa? O marido dela é o diretor? Pode ser. Pode ser que a Sabrina Sato apresente o programa, que já estava ali? Pode ser. Pode ser. Mas agora tem mais uma atriz, que também já foi apresentadora, na minha opinião, não foi muito bem, que é a Thaís Araújo. Ah, ela? Ela pode ser apresentadora e está correndo por fora nessa vaga aí. Essas são as três candidatas para a vaga. São as três candidatas. Meu voto é Sabrina Sato. Eu também. Eu fico entre Sabrina e Eliana. A Thaís Araújo como apresentadora, parece troféu imprensa, né? Mas a Thaís Araújo como apresentadora, eu acho que ainda não engrenou. Entendeu? Eu acho que a Sabrina Sato, ela seria a própria fantasiada, porque ela sempre usa, né, looks muito... Escalafobéticos. Isso, essa palavra, tia. Escalafobéticos. Eu ia gostar dela. Eu também, eu gosto. E o programa para a Sabrina ia ser bom, porque ele é um programa bem blocado. É um programa, é um formato, não precisa exigir muito do apresentador. Se você dirigir direitinho, bonitinho, vai rolar um desempenho bacana aí. Então, eu não gostaria de ver a Gabi Amarantos como apresentadora. A Tata Werner, que eu acho que não combina, não tá nem nessa foto. Também acho que não combina. Mas é a Mari Fernandes, eu acho que tá ali. O Paulo Vieira, eu acho ele bom, mas no humor, pra fazer aquelas outras histórias. E a Eliana, num programa mais solto, pra que ela pudesse aparecer mais. O The Masked Singer é muito quadradinho, assim. É isso. É verdade, também acho. Ele é muito formatinho, já tá muito batidinho. Tem que ser desse jeito. É como receita de bolo. Você olha e segue. E você de casa, quem você prefere? Escreve, porque se você não tiver com a gente, não tem a menor graça, né? Qual é a preferência de vocês? Se você fosse o diretor da televisão, quem você daria vaga? Pra quem você daria vaga? Escreve aí. Acho que eu daria pra Sabrina mesmo. Imagina, ela fala, gente, olha quem era! Que barato! Não sei o que. Chamar a capivara de ser uma anta, né? Ia ser ótimo. Ela é capivara, sempre achava que chamava anta. Aquelas coisas dela, né? Ela ia se divertir. Eu acho que ia ficar divertido. Porque eu acho assim, o Masked Singer, eu já acho que é um programa que era pra noite. Ah, eu concordo. Era tão legal quando era durante a semana, eu assistia. Eu não achava, já não acho que o horário seja tão bacanudo. Aí, a noite era mais pomposo. Então, já que foi pra tarde, acho que precisa de uma pegada mais coloquial, assim, sabe? Tá mais claro o cenário, né? Eu acho. Isso, mais claro. Porque parece que é igual o Circo do Tirulipa. Eu gosto muito do Tirulipa, mas você assiste o Circo do Tirulipa, tá tudo escuro. É verdade. Aí você olha na tua casa, tá claro, aí você fala, hum, até alguma coisa estranha. Pode parecer uma bobagem, mas tem esse choque de coisa. A pessoa fala, não, isso é muito... Gravado é muito velho, muito tempo. Então, eu acho que o Masked Singer também, o cenário é mais escuro. E aí, a gente tá no domingo à tarde, aquele solão, e você tá vendo todo mundo no escuro, na penumbra. E não tem a menor chance de esse programa voltar pra noite? Se a gente for diretor da televisão, numa canetada, a gente foi. Então, a gente não é, não existe essa possibilidade, porque eu acho que realmente ele combina pra noite, né? Eu também acho, e podem transferir. A única coisa que a Globo fala... Não falam muito, né, disso. É que tá confirmado, e que terão novidades em breve. Mas não abre quem será o apresentador da próxima edição do Masked Singer. Ah, vamos fazer uma campanha, hashtag Sabrina no The Masked? Ah, eu gosto, eu gosto. Eu acho. Tem que ser ela mesmo, porque é isso, ela já é um acontecimento, né? Ela vai entrar realmente muito no clima desse programa, com os looks que ela coloca, com tudo que ela carrega, eu acho que ela combina demais também. Eu acho que seria legal. Eu acho que ela é um acontecimento, mas não é um acontecimento, né? Eu acho que ela é um acontecimento, né?